Nossa, que coisa legal! Nossa, meu Deus do céu! Carroçadeira, meu Deus do céu! Tô louco, hoje eu tô feliz! Sucesso, verão! Sou louco, filho! Seu carnaval eu vou sambar na casa da ziniga! Meu Deus do céu! Acorda, filho! Deixa eu cair um pouquinho. Deixa eu curtir meu xoxão. Tchau, louco, papai! Fica pra semana modesta, senhora! Mas eu vou subir lá. Mas hoje é domingo, né? Hoje ele vai brincar comigo, que ele é a mamãe. Olha, eu quero... Oi, filho! Eu tô trocando de roupa! Espera! Cheguei! Oi, filho! Beijo, beijo! Bença, filho! Eu sou... Meu papai é Deus! Ele não precisa da bênção de Deus! Eu sou o filho de Deus! Você me respeita! Você me respeita! Vem cá, filho! Vem cá, filho! Cadê o papai? Ai, meu Deus do céu! Cadê tu, papai? Não pare com... Tó, filho! Vamos tocar violão, filho! É isso! Eu não fiz ali só pra brincar comigo, não, né? Eu vou deixar aqui, vai tocar! Não, mas, filho, agora não! Agora você tem que brincar um pouco antes! Brincar com quem? Verdade! Eu só quero que a gente brinca esconde esconde! Esconde esconde esconde! Esconde esconde na casa! A mamãe procura! A mamãe procura! Não! Eu, então... Pera! Ai, meu Deus! Como é que ele lá na sentada? Eu não sei em que tá aqui, não! Nossa! Eu tenho que rodar isso tudo! Eu só queria... A gente tá aqui na casa! Vai, vai! Eu vou contar aqui na garagem, então! No cantinho! Vem cá, filho! Vem cá, filho! Vem cá, filho! Não! Vou me cair pra vocês, não! Quem é retardado? Dois! Sete! Nove! Doze! Lá vou eu! Vem cá, filho! Cadê você? Eu tô... Achei! Achei você, amor! Achei nada! Achei! Achei sim! Você tá correndo, seu lixo! Nossa, eu mori! Não, nossa, o papai moriu! Eu tô... Eu perdi... Eu tenho... Cadê? Oi! Ai, meu Deus do céu! Sai daqui! Ai, meu Deus do céu! Sai daqui! Ai, meu Deus do céu! Sabe que... Você se escondeu debaixo da terra, seu... Seu... Seu burro! Achei um energúmeno! Achei! 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 Achei o seu filho! Achei! Vem cá, filho! Vamos pra tá corrida aqui agora, filho! Vem cá! Bora, bora! Uh! Ganhei! Pronto! Falei! Eu fui lá nos Estados Unidos e voltei! Achei! Eu sou muito rápido! Eu fui duas vezes nos Estados Unidos e voltei! Eu fui três vezes pro Japão e voltei! Otaro! E você nem viu! E você nem viu! Mamãe! Mamãe! Eu sei lá! Eu tô com sombra! Você não me deu café da manhã, não! Você percebeu isso! Você tá batendo um... Um... Um pinhão também! Eu gosto aí! Não dá comida a mim! Achei senhora! Você me respeita, menino! Você vai comer maçã! Prefere uma coisa, filho! Que dá uma mega velocidade pra todo mundo que comer! Vai! Aqui, ó, filho! Dá maçã! Aqui! Aqui, ó, filho! É uma maçã com uma velocidade! Nami-nami! Nami-nami! Nossa! Nami-nami! Nossa! Tão mais forte! Nossa! Isso aqui é melhor... Agora sim! Vem cá! Agora você vai conhecer... O Radical Radical! Vem cá, filho! O Radical Radical! Cadê? O que? É assim, ó... Olha pra lá, olha pra lá, olha pra lá! Tem que subir correndo, ó! Olha aqui pra você ver como é que eu faço! Ah, não tem brincadeira agora, não! Não tem brincadeira que eu tenho medo de altura! O que? Eu acho que... Eu acho que tem que levar ela pro médico! Eu acho que ela tá com... Algum problema! Cê tá com... Cê tá com AIDS, é? Cê tá com AIDS? Cê tá com AIDS? Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vem cá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá, rapidão! Onde? É, meu papai... Voltamos, voltamos! Vamo lá, vamo lá! Era só um resfriado, mas já foi! Engaixado, engaixado! Engaixado, engaixado! Eu vi, não! Você esconde diante no santo? Eu vi, oxê! Vocês querem mangar a minha cara? Não! Não aconteceu nada! Não aconteceu nada! Aconteceu nada! Oxê, às vezes me... Me... Me parece que eu sou besta! Nossa! Nossa! Ela tá muito rápido! O que é que tá aqui? Nossa! Eu não achei isso aqui! Filho! Dei perigoso, filho! Dei perigoso! Ih! Isso daí que... Isso daí que... É perigoso! Para que... Não vou te bater, menino! Nossa, tem uma arma! Roubei de você! Pronto! Não... Não usei não, por favor! Não, pera! Não roubei não! Eu vou te bater, menino! Ah! Limpei! Roubei você, filho! É perigoso isso! Não usa isso! Eu vou te bater! Eu vou te bater! Escloto! Eu só queria papocar a cara do vizinho lá... Do... 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 Vem cá! Vem cá, filho! Vem cá! Você tem que fazer daqui agora, filho! Pra ver se você tem coragem mesmo! Já... Desafio você fazer daqui, filho! Ele vai... Ele vai se machucar! Ele é muito novo! Ele vai se machucar! Não! Eu vou lá no Japão, então, pra começar a correr, pra me pegar a velocidade! Não vou no Japão, não vou aqui na floresta, mas... Não! Vem cá, vem cá! Tem que ensinar como é que você faz, filho! Tem que ensinar como é que você faz, filho! É só correr! Uuuuh! Ele vai se machucar! Ai, meu cabeçona! Tem meu cabeçona de loucão! Nossa! Ai, eu não vou não! Ai, meu Deus! Eu não vou por lá, não! Eu não sou louco! Ele... Papai, você quer me matar, né? Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Cuidado! Você não quer me deixar a ilância, né? Você quer me matar, você é safado! Nossa! Você voa, é! Eu não sabia que você voava, não! Que eu não tava pra poder voar! É que corro muito rápido! Eu vou tirar como voar, ó! Tem que correr! Eita do céu, manhaca! Parece que eu tá não é... Eu também! Eu também! Vem cá filho, vem cá filho, vem cá filho. Vem cá filho, vem cá filho. Vem cá filho, vem cá filho, vem cá para ficar te castigo. Você se machucou. Você se machucou. Você tá realmente o pinhão de tamião agora. Você é louco filho? Acho que eu vou pulhar a gente então, já que vocês querem. Não, eu não vou não. Eu vou dar o tumor babó. Não me machucar não, seu forte. Eu vou comer aquela machinha loucura. Eu te ensino, eu te ensino filho. É bem fácil, vem cá filho. Você tem que correr e ter coragem, senão você tem que não parar mais, entendeu? Olha aqui. Ele vai se machucar. Aí eu vou pulhar então. Mamãe, eu vou pulhar, me dá força. Eu tenho velocidade, eu consigo. Eu sou rápido. Quem é rápido consegue, não é isso mesmo? Ó, o filho do Flash consegue, hein? Fala isso. Ai, ele vai, ele vai, ele vai. Eu não tô ligando o filho do Flash não. Eu quero saber de onde você avitar aqueles contos. Eu não gosto não, hein? Eu não gosto. Ele também consegue, sabe? O filho do Sabitário e o filho do Jun também conseguem, hein? Só pra falar. Só mostrar pra você que não consegue. Nossa, eu vou conseguir então, eu vou conseguir então. Nossa, eu tô tadado. Eu tô de nas costas de medo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu.